Estamos na capital federal, Brasília, hoje tem show por aqui, eu tô esperando vocês lá, viu? Beijo, até mais tarde. Quero demais agradecer ao povo lá de patrocínio, Minas Gerais, show lindo ontem, top, obrigado a todo o povo de patrocínio que estava junto com a gente lá, muito obrigado, beijo grande. Daqui uns dias tem surpresa pra vocês aí, ó, olha, olha aí, ó, olha aí, surpresa, 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 vocês vão adorar o que tá dentro desse DVD, desse CD, vocês vão amar aquele Eduardo Costa de 2004, vocês vão amar. Aguardem aí, eu não disse Gordão, eu disse Amigão, entendeu? Eu não disse Gordão, eu disse Amigão. Se é que você me entende, quando eu for te chamar de Gordão, eu te chamo, mas agora eu te chamei de Amigão. Um beijo pra você. Agora eu vou pro show. As pessoas estão todas me esperando, aqui em Brasília, lá no estádio Nilson Nelson. Eu espero vocês por lá. Ah, e o show hoje é meu e do Leonardo. É o cabaré. Alguém quer ir pro cabaré? Alguém quer estar no cabaré? Maravilhoso ontem aqui em Brasília, o cabaré é um monte de barraqueiro. Posso dizer que foi um dos cabarés mais bonitos que eu já fizemos. Top, maravilhoso. Bem-vindo, show. Obrigado, povo de Brasília. Não tem como agradecer o povo de Brasília e as pessoas que tiveram o nosso show. Vocês foram tops. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Em breve estaremos de novo. Beijão. Um dos lugares que eu mais gosto de vocês. Chocou a minha vida aqui no Brasil. A galera tá pra caralho. Foi lindo. Obrigado mesmo. Sentei nessa cadeira aqui, ó. Que coisa boa. Essa cadeira aqui de massagem. Tô apaixonado dessa porra. Pensa num trem gostoso. Bom demais. Olha a bicha deitando, ó. Uh, uh, beleza. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Nossa. Top. Vai fazendo uma massagem aqui, ó. Na cacunda da gente. Ai, pensa num treco gostoso. Apertando as pernas lá, ó. Ó, ó. Olha isso. Garantinho, que beleza. Ó, vai tudo tremendo, ó. Ai, gente. Cacunda é costa, tá? Pra quem não entendeu. Às vezes eu... Ai, caralho. É isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Vocês aqui, pera aí. Vamos pra caramba. Tá vendo esse óculos que eu tô usando? Isso é uma linha de óculos que eu vou lançar agora. Aguardem, ó. Óculos Eduardo Costa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver, ó. Pros homens que gostam de óculos bonitos. Do estilo de óculos que eu uso. Eu mandei fazer só os que eu gosto. Só os que eu uso. Que é... Esses aviadores aqui, ó. Tem pra mulher também. Depois eu vou postar. Tá? Durante a semana eu posto pra vocês. Pra galera que quiser já fazer as encomendas. Entra no Instagram do Caeta, lá, ó. Arroba Caeta. Que ele vai dar as dicas lá pra quem quiser comprar. Tá?